Eu rendo minha homenagem a João Pedro do Rego. O João apelidado por nós, J. Peter, João Pedro, o javali solitário, onde ele esteja, estará escutando. O João Pedro era o homem, muito obrigado, muito obrigado, não roubeu bem, não. Obrigado. Era o homem que falava com o Matuto, o pessoal da área, porque eu, na minha linguagem de urbana, eu não era entendido, nem entendia o que eles falavam. O javali veio para mim e disse, ele não tem nada, é morador da área, e falou o resto que ele tinha falado. Eu, como homem de selva, peguei a mochila do Geraldo, e comecei a abrir, tirei pullover, rede, tirei um bocado de bagulho da mochila do Geraldo. Quando encontrei um tubo de remédio no fundo da mochila. Ao pegar no remédio, naquele tubo, e olhar para o genuíno, ele estava lívido, pálido. E eu ainda disse, companheiro, fica tranquilo que nós não vamos fazer nada com você. Você é morador da área. E abri o tubo, encontrei material típico de sobrevivência. Linha de pesca, fina, anzóis, tipicamente material de sobrevivência. Como eu tinha feito no curso e só sabia, teoricamente, aquele exemplo prático, num local de difícil acesso da selva, amazônica, eu me interessei. E à medida que eu ia puxando aquelas linhas, o genuíno ficava mais desesperado. Aliás, o Geraldo. E quando eu tirei o tubo e que olhei para ele, ele estava branco como papel. E lá no fundo, eu vi um papel pautado, de caderneta, que todo dono de bodega na área anotava as vendas dele. Cortei uma talisca do meu lado, puxei o papel, estava lá a mensagem do comandante do grupamento B da Gameleira, o Oswaldão, para o comandante do grupo C, o Antônio da Dina. E estava lá a mensagem que o genuíno transportava para o Antônio da Dina. Era uma mensagem tão curta que ele, como bom escoteiro que era, podia ter decorado. Porque até hoje, mais de 30 anos passados, eu me lembro do que dizia essa mensagem. Mas eu quero que ele, ele mesmo, diga o que é que constava dessa mensagem. Era uma dúzia de palavras, em linguajar militar, de próprio punho do Oswaldão, que era o comandante do grupo B da Gameleira, o grupo mais perigoso da guerrilha, que no desenrolar das lutas, nós constatamos. Foi o grupo que matou o primeiro militar na área. Antes de qualquer pessoa morrer, o grupo do Oswaldão matou o cabo Rosa, Odílio Cruz Rosa. E depois desse Odílio Cruz Rosa ser morto, eles mataram mais dois sargentos e fizeram muito mal aos militares, que nada sabiam de nada até então. Só quem sabia era o pessoal de informações, porque eu era da área de informações, embora eu operasse a paisano. Então, o Genuíno foi mandado para Xambioá, preso. Aí, a essa altura, ele já deixou de ser detido para ser preso. E falou tudo sobre a área. Quando eu olhei para ele e disse, você não tem mais alternativa, porque aqui está a mensagem. Ele disse, eu falo. Eu digo, é bom você falar. Genuíno, olha no meu olho, você está me vendo. Eu te prendi na mata e toquei num fio de cabelo seu. Não te demos uma faca ousada. Não te demos uma bolacha. Pois é que eu me arrependo hoje. Um elemento da minha equipe, o Cid, fumador, inveterado, abriu um pacote de cigarro e aproveitou aquele papel branco do verso, surgiu um toco de lápis que eu não sei de onde e o João Pedro começou a notar o que o Genuíno falava fluentemente. Nervoso, como ele estava, ele começou a falar. Eu me levantei do chão, fui até o córrego próximo, meio próximo, para beber um pouco d'água. Voltei, o papel estava cheio, o papel estava cheio, toda a composição da guerrilha, nomes, locais, grupo C ao sul, grupo B da Gameleira, perto de Santo Isabel, e grupo A, perto de Marabá. Eram os três grupos efetivos, que eles presumiam completar 30 homens por grupamento. e mais um grupo militar comandado por Maurício Graboá. Eu peguei aquele papel, ainda comentei para ele, pô, meu amigo, tu é um cara importante desse negócio aí, hein? E mandei o Geraldo para Xambiua. Ele foi recolhido ao xadrez, posteriormente enviado para Brasília, em seguida, três, quatro dias, eu não me lembro, veio o veredito da identificação. O guerrilheiro Geraldo é o José Genuíno Neto, presente em frente ao vídeo, olhando para os meus olhos. Eu sempre tive esse olho arregalado, não foi só lá na mata, não. Meu olho sempre foi arregalado, principalmente em combate. Bom, triste notícia veio depois, que o grupo do Genuíno prendeu o filho do Antônio Pereira, aquele senhor, humilde, morava nos confins da picada, de Parada da Lama, a 100 quilômetros de São Geraldo. o filho dele, um garoto de 17 anos, que eu não queria levar como guia, porque eu me lembrei, ao olhar do rapaz, o meu filho, da mesma idade. Então, eu disse para o João, não quero levar o seu filho, porque eu sabia das implicações, ou já desconfiava. O pobre coitado do rapaz, nos seguiu durante uma manhã, de 6 da manhã, ou 5 da manhã, até meio-dia, quando nós encontramos, os três, aguardando para almoçar. Foi bem, esse rapaz, depois que nós nos retiramos, os amigos do, os companheiros do José Genuíno, pegaram o rapaz, esquartejaram. Genuíno, aquele rapaz, foi esquartejado. Toda Xambioá sabe disso. Todos os moradores de Xambioá, sabem da vida, do pobre coitado, do Antônio Pereira, pai do João Pereira. E vocês nunca tiveram, a coragem, de pedir pelo menos, uma desculpa. de terem esquartejado o rapaz. Cortaram primeiro a orelha, na frente da família, no pátio da casa, do Antônio Pereira. Cortaram a segunda orelha, o rapaz urrava de dor. E a mãe, a mãe, desmaiou. Eles continuaram, cortaram os dedos, cortaram as mãos, e no final, deram a facada, que matou o João Pereira. Esse relatório, está escrito, não sei é, porque foi escrito por mim, e eles não abrem, para os historiadores, com medo que isso apareça. foi bem, eles fizeram isso, porque o rapaz nos acompanhou, durante, seis horas, para servir, de exemplo, para os outros, moradores, para não terem contato, com o pessoal, do exército, das forças armadas. foi o crime, mais hediondo, que eu soube, nem na guerra da Coreia, e Vietnã, fizeram isso. Coisa, parecida, eu só encontrei, quando trucidaram, o tenente Alberto Mendes Júnior, o tenente, se apresentou, voluntariamente, para substituir, dois, companheiros, que estavam feridos, e a turma do Lamarca, pegou o rapaz, trucidou, castrou, e obrigou eles, a engolir, ele a engolir, os órgãos genitais. Então, o tenente Alberto Mendes Júnior, foi feito isso, mas o crime, contra, o João Pereira, foi muito mais, grave, muito mais, horrendo. E eles sabem disso, peçam desculpas, para o Antônio Pereira, se ele estiver vivo, tenham a coragem, de reconhecer, que toda Xambioá, sabe disso. Bom, genuíno preso, identificado, a guerrilha, prossegue. Depois de matar, o João Pereira, eles mataram, o Cabo Rosa, Odílio Cruz Rosa. Depois do Rosa, eles mataram, dois sargentos. Depois dos dois sargentos, eles atiraram, no tenente, Álvaro, que devem contar, que devem contar a história. Como eu estou contando a história aqui, Álvaro? Conte a sua história. Na minha versão, o Álvaro deu voz de prisão, para um bandido, eles atiraram, o outro que estava do lado, ou atrás, atirou, nas costas do Álvaro, arrancando-lhe a homoplata. Então, depois desse ferido, houve vários feridos, e, finalmente, eu fui ferido, e tive que sair da área. Porém, antes, as tropas do Exército, saíram da área, vendo, que era um movimento, mais, grave, mais, planejado, planejado em Cuba. Planejado, com as mentes, que nós todos estamos vendo aí, como é que funciona, uma mente de um comunista. O comunista, tranquilo, sem arma na mão, tudo bem, é o que ele pensa, a nossa democracia, permite isso. Mas aquele que pega em arma, tem que ser trucidado. Um homem que entra numa mata, para combater, em nome, de um regime, de Fidel Castro, esse cara tem que ser morto. Terminada a Operação Sucuri, que foi uma operação, simplesmente, de informações, de que se trata, valor do inimigo, onde eles estão, enfim, todos os itens necessários, para que fosse elaborada, uma ordem de operações, para o combate da guerrilha. Isso durou cinco, seis meses. Já tem literatura, muito boa, a respeito. Tirada, tirado os militares, da área, vejam bem, elementos militares, descaracterizados, a paisana, foram postos, dentro da mata, desarmados, com identidade falsa, ao lado, dos bandidos. qualquer um de nós, de sã consciência, reconhece, que esses homens, são os heróis. Se ele me deu a arma, que eu vou lá, caçar eles de novo, hoje. mas naquela época, me tirar as armas, e me botar na mata, eu não sei não. No ímpeto da juventude, talvez eu fosse. E foi como eles foram. Eles foram no ímpeto da juventude. Eram capitães, tenentes e sargentos. tirada a operação Sucuri, nós já sabíamos, de que se tratava. Confirmadas, todas as informações, ou quase todas, que o genuíno, tinha dado. Três grupos, comando militar, e a chefia em São Paulo, chefiada por João Amazonas, que fugiu da área, ao primeiro tiro. Grande valentia. Herói João Amazonas. João Amazonas fugiu da área, no primeiro tiro, junto com Elza Monerá. Deixou lá garotos, estudantes, e uns fanáticos comunistas, tipo Maurício Graboá, que induziu o filho dele, André Graboá, que é o personagem central, o principal, desse evento, que eu vou falar agora. Foi o combate, contra o grupo militar, da guerrilha, comandado, por André Graboá. E a esposa dele, a Crimeia, talvez esteja me olhando. Ela, diz que, foi emboscada. Não foi emboscada. Esse grupo militar, como o exército, saiu da área, para fazer a operação de informações, a operação sucuri, eles cantaram vitórias. O exército é de fritar bolinho. Muito bem, fritamos o bolinho. Eu já estava na área, e recebi a seguinte ordem. Vá à região, de São Domingos, a pé, porque de viatura, não chega lá. eles destruíram, uma ponte, na Transamazônica. Eu peguei a minha equipe, e fui para São Domingos. Atravessei o rio, sem a ponte, a ponte destruída, atravessei a Val. Cheguei em São Domingos, eles tinham, o quartel, estava incendiado. Eles tinham assaltado, ao alvorecer daquele dia, se não me engano, 10 de outubro, de 73. Eles destruíram, incendiaram o quartel, deixaram todos os oficiais, todos os militares, nus, inclusive o tenente, comandante do destacamento, pegaram todo o armamento, toda a munição, todo o fardamento, e entraram na mata, e deixaram um recado, não ousem nos seguir, porque o pau vai quebrar.